A de Máquinas atua no ramo de maquinário agrícola há 40 anos, inovando e solucionando problemas para nosso amigo produtor. Na de Máquinas você encontra vendedores capacitados para melhor atendê-lo, não esquecendo dos serviços de reforma e manutenção com profissionais certificados. A Algor Metalúrgica, devido ao sucesso em vendas da de Máquinas, surgiu para a fabricação de ampla linha de implementos agrícolas com qualidade comprovada e vendas em todo o território nacional. De Máquinas e Algor Metalúrgica, proporcionando ao nosso amigo produtor a melhor experiência possível.